Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria. Ah, tá tudo certo aqui, beleza. E vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui. Eu queria já começar a pensar já nessa parte das fazendas já. Tava pensando em usar essa parte aqui de cima, né? Como eu falei no episódio passado, mas para fazer isso eu tava pensando em utilizar aqui uma força tarefa. Tem uma outra opção aqui dentro do separador aqui de minério, que é esse aqui de rejeitar caminhões que estão com a carga completa, né? Que não tá misturado as coisas. Então essa opção é boa que aí faz com que ele não jogue aqui se ele tiver a carga completa. Só que ele tem que ter um lugar para despejar aqui, né? Por exemplo, aqui tá marcado para ficar vazio, eles não vão despejar aqui, eu tenho que colocar a prioridade normal aqui, certo? Olha lá, agora eles vêm despejar aqui quando tem só terra dentro dele e aqui quando só tiver carvão, eles vêm despejar nesses outros aqui, ó. Se tiver espaço, né? Claro. Entendeu? Então essa opção é realmente boa, é interessante deixar essa opção marcada que aumenta a sua eficiência. Aqui também tem que marcar, só que eu tenho que liberar aqui... Aqui tá para manter cheio já, né? É. Já terminaram aqui, já? Caramba, já? Deixa eu entrar aqui para dentro dessa montanha então. Pronto, agora vocês tem trabalho aí, se vira. Vou até limpar mais para cá assim, ó, que aí já fica retinho aqui. Certo? E vamos aplicar aqui uma força-tarefa aqui. Como assim, Marcelo, uma força-tarefa? Eu vou fabricar mais... Um, dois, três, quatro, cinco tratores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Talvez mais dez caminhões. Tá? Aqui eu vou trabalhar essa área aqui agora, vamos fazer aqui uma... Enquanto antes começar, tá? Né? Antes termina. Deixa eu colocar essa torre em algum lugar por aqui... Pode ser aqui, ó. Não, aqui vai cair depois. Põe a torre aqui coladinha aqui, ó. Pronto. Certo? Vamos pagar essa construção. Essa torre aqui, como é que ela vai trabalhar, Marcelo? Ela vai... Por enquanto, né? Ela vai alisar esta área aqui, ó. Podia ser um pouquinho até... Não, por enquanto essa área aqui, depois a gente aumenta. Tá vendo? Tudo torto aqui, ó. Já colocar para lá. E vamos já ir levando um, dois, três, quatro. Por enquanto. Certo? O que que eu vou escavar aqui? Eu vou escavar, vou terraplanar isso aqui, né? A terraplanagem aqui seria na altura seis, ó. Então a gente vai pegar tudo isso aqui e vai fazer isso aqui, ó. O que tiver no meio do caminho vai ser levado. Então vamos terraplanar isso aqui tudo, ó. Se o que tiver dentro dessa área aqui, vai ficar tudo na altura seis. Dessa forma. Só que tem um detalhe. Aqui vai sair muita terra. Eu tenho pra onde levar terra? Tenho. Tenho. Como é que tá a produção aqui já do próximo? É... Falta... Ah tá, o pistão. Eu tenho que voltar a fabricar o pistão, né? Pronto. Por enquanto a manutenção tá dando conta, mas já já não vai dar mais. Eu falei que ia começar a parte da pesquisa nesse episódio. Eu acho que é interessante realmente começar, né? Eu já liberei ali a parte de fazer o chão pra gente diminuir o custo de manutenção, né? Das coisas. Esse caminho que eles estão fazendo aqui é muito grande. É muito grande esse caminho aqui. Olha os traçorzinhos esperando. Deixa eu ver... Eu tenho pra onde levar terra já. Mas aí eu vou fazer o seguinte também. Deixa eu pensar. Guardar essa terra em algum lugar? Onde eu guardaria ela? Ó, aqui eu posso usar o stack lá, né? Eu já tenho ele liberado. Pior que eu ainda não liberei. Ele fica aqui, né? Na parte de transporte. O que a gente precisa pra liberar ele? É aqui, ó. Eu posso fazer essa pesquisa já? Ah, eu já posso fazer essa pesquisa. Essas daqui que precisa do... Da pesquisa anterior. Por enquanto eu não preciso me preocupar com o plantio de árvores, né? Tá tranquilo. E aqui eu vou começar a tirar a terra. Então, essa terra aqui eu já vou cancelar. Essa daqui eu já vou cancelar já. Essa aqui, ó. Vou parar já aqui de tirar. Pronto. Pode voltar lá pro seu trabalho normal. Inclusive... Tem quantos aqui? Duas escavadeiras? Vou deixar só uma. Pronto. Tira uma. E vem pra cá. Junto com essa aqui. Eles não tem pra onde levar a terra, ó. E tem terra e rocha junto, né? Por isso que eu queria terminar a pesquisa ali do empilhador. E tem que trazer pra cá também a água, né? Que eu falei que ia trazer. É que passar um encanamento aqui... aqui... Vou fazer assim, então, ó. Plugue esse duto aqui. Um... Um bridge de altura. Espero que ele venha pra cá, né? Vou usar esse caminho aqui, então. Até aqui. Esse grid não é legal, né? Esse grid aqui não é agradável. O grid do jogo. Acho que é aqui, ó. Acredito que seja isso aqui, ó. Fez curva? Não. Pra evitar a curva é só apertar o shift, né? Se você apertar o shift ele fica travado o tempo inteiro. Ortogonal, né? Só que aqui eu tenho que tomar cuidado, senão ele vai forçar a descida aqui. Eu não quero que ele force a descida. Quero que ele fique nessa altura aqui o tempo inteiro. Pra os caminhões poderem passar por baixo. E daqui encaixa aqui, ó. Quase acertei, né? Um pouquinho pro lado. Certo? Entrega rápida disso aqui. Eu podia até fazer um... Uma redundância aqui, né? Desse tubo pra cá. Assim. Aí esse aqui deixa livre pra retirada. Esses aqui dão todos pra retirada, na verdade, né? Ih, fez uma curva ali. Não mandei fazer essa curva aqui. Ah, tá bom. E... Aí essa água tem que chegar lá ainda, ó. Perfeito. É só inverter esse cara aqui, ó. Ele fica pro lado de lá e a gente conecta a água que vem de lá. Por aqui, ó. Vou pegar os cantinhos aqui. Por aqui. Por aqui. Aqui. Altura máxima aqui. Por que que você tá... Engolando aí, mano? Aí, aqui, ó. Vai entrar aqui. Posso construir? Claro que posso. Certo? Aí essa água já vai começar a pirulitar pra lá. Né? Já já eu libero a tubulação... O duto 2. E aí o duto 2 já... É 120 de água, né? Então, esse aqui eu tenho que inverter. A água passa aí pra lá agora também. Certo? Aqui já tá certo. Esse aqui eu tenho que inverter. Tá certo. Vem pra cá. E esse aqui eu posso até manter. Na verdade, eu posso inverter esse aqui mesmo, ó. Deixa aquela água que vem de lá. E essa água que é produzida aqui, por enquanto eu vou continuar usando ela nessa outra fazendinha aqui mesmo. Já já essa aqui vai sair fora, né? Já comecei ali a minha força tarefa. Eu só preciso terminar... Ah, terminou a pesquisa. Onde é que eu vou largar essa terra por enquanto? Depois eu vou usar ela em outros locais. Vou usar o stacker aqui, ó. Vamos ver se tem macete aqui. Sempre dá pra construir em algum lugar bonito aqui. Vamos ver. Ó, aqui dá. Só que aqui não fica legal a queda. Eu quero que caia pra lá, ó. Aqui, ó. Nice! Boa altura! Já pode construir já se tiver. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Um armazenamento a granel aqui. Vou apagar. E daqui nós vamos começar a armazenar essa terra ali, ó. Depois eu tiro ela de lá, né? Só a gente vai saber que vai ter muita terra lá. Então quando precisar, já tá na mão. E aí vai encaixar uma esteira granel lá. Infelizmente só tem uma entrada, né? Então não tem o que fazer. Pra melhorar é só pôr no outro stacker mesmo. Ih, caramba! Ai, droga! Fiz a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Se eu desconstruir eu perco muita coisa? 24 ele custa quanto? 30, perco 6 peças. Ah, tudo bem. É o preço da nobice. Vou colocar aqui, ó. Não tá reto. Pronto. Paga aqui. E paga aqui. Aqui o que eu vou querer? Eu vou querer que descarregue tudo que essa torre aqui tá pegando. Inclusive já tem mais máquinas ali. Então tudo que essa torre aqui tá pegando eu quero que exporte pra cá. Beleza. Vamos usar o elevador aqui pra sair já numa altura legal. Vamos ver como é que funciona aqui. Eu sei que o elevador, até a altura 3 ele sai com... E aí da altura 4 pra cima ele já não sai com suporte, tá? Então a gente pode fazer um aqui pra testar na altura máxima pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Ó, vou pôr o elevador aqui. Certo? Pera aí, pera aí. Não é isso não. Cancela. Elevador. Só que de material bruto. Ó, eu posso colocar ele nessa altura aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí o jogo já tá avisando, ó. A altura tá acima do que suporta a conexão. Tá vendo? A conexão não será possível. Então por que que coloca a porcaria da altura, né? Ah, Marcelo, é pra colocar perto de algum lugar que quiser ser... Então, mano, mas... Não faz sentido. Por que que não coloca suportes que vai até 5 de altura no jogo? Né? Paga um pouco mais caro. Aí, o máximo que pode colocar é... Aqui, ó. Seria aqui. Ó. Eita. Ó, altura. Essa é a 1, né? Essa é a 2, 3 e 4. Aí, aqui já era. Aqui já não dá mais. Né? Pra sair daqui de cima aqui, ele tem que fazer aquela curvinha pra baixo. Então, põe aqui. Certo? E aqui? Esteira, granel. Tá vendo? Essa é a altura máxima de esteira. E aí, nós vamos conectar ela pra lá, ó. Pera aí. Assim que o jogo permitir. Aqui. Mechanics, pô. Aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Aí sim. Certo? É... Tá liberado. Aqui não vai sair só terra, né? Mas tudo bem. Vamos apagar essa construção aqui logo. Eu não tô de brincadeira, não. Esse stacker aqui, eu quero que ele vá até o topo. Menos dois, menos dois, menos um. No mínimo possível lá, no talo. Altura padrão, acho que é menos doze, né? O doze, ele fica da mesma altura que ele foi construído pra nivelamento, né? Mas eu quero aqui, menos um. E eu tenho que pôr terra aqui, né? Certo? E aqui eu já começo a despejar a terra num ponto ali onde, por enquanto, não vai me atrapalhar. E dessa forma, a força tarefa inicia-se pra grande limpeza daqui dessa área. É... Bom, aparentemente, eles estão despejando tudo que tem lá. Deixa eu ver se tá indo só terra mesmo, ou se entrou alguma coisa diferente aqui. Parece que não, parece que é só terra mesmo. Tá vendo? Não faz sentido, mano, isso aqui, ó. Né? Pra que fazer isso? Pô, faz o suporte até quatro de altura, cinco de altura, sei lá. Né? Ou então tira essa altura do jogo. Vamos ver... A água aqui já tá sendo entregue automaticamente. Perfeito. Aí ela vem pra cá, essa fazenda aqui já tá recebendo água sem parar. Agora o tijolo aqui também tem água sem parar. É... Eu poderia colocar também a rota de entrega de terra também pra cá, ó. Pra cá. Pra entregar terra aqui também, ó. Certo? Aí eu mudo isso através da prioridade, né? Então, se aquele lá é prioridade cinco, esse aqui eu posso colocar seis. Eles vão entregar primeiro a terra lá embaixo. Aí quando não tiver mais como entregar a terra lá embaixo, eles vêm entregar aqui em cima. É dessa maneira que você gerencia as prioridades do jogo. E é que eu já começo a grande escavação pra liberar a área ali. Baixa oferta de alimentos. Tá bom. Ok, aqui tá ok também, aparentemente. Ah, tá. Eu liberei aqui o... Acho que eu não comentei no episódio passado, né? Mas eu fiz aqui o outro mercado pra receber os vegetais, tá? Que eu não tinha feito. Então eu dei uma travadinha na saída ali de vegetais. Tem uns 72 pessoas disponíveis. Armazenamento de ferro tá parado. Porque tá parado aqui a escória, ó. A escória é um probleminha. Né? Porque tem que precisar do caminhão o tempo inteiro passando aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente pode despejar essa escória por enquanto aqui em algum lugar. E depois a gente vem e faz a limpeza. Poderia despejar direto, né? Tô falando despejar. Quando eu falo despejar, eu tô falando despejar direto. Não quero despejar aqui, senão depois... Apesar que não vai ser agora, né? Mas em algum momento eu vou ter que... Vou despejar aqui, ó. Direto, ó. Vamos usar o stacker aqui também, ó. Certo? Já apaga, já. E aí vamos sair com o esteirão... Bonito daqui. Assim, ó. Aqui. Depois a gente vai ter uma receita pra fazer a troca, tá? Dessa escória. Mas não é agora. Peraí que eu quero fazer a curva pra lá. É... Control, né? Pra mudar isso. Pra mudar a rota é Control, tá? Quero aqui. Acho que é aqui, ó. Aqui. E finaliza aqui. É um pra trás. Peraí, deixa eu construir. Cancela um. Foi direto agora? Aí. Pronto. Vou passar conferindo agora todas as produções. Constrói aqui. A esteira, granel. É, eu queria que ele saísse por aqui primeiro, ó. E depois plugasse aqui. Mas ele tá... Olha a zona que faz, mano. E aqui. Pronto. Pra voltar a produção de ferro. Então agora a gente já tá descartando escória em um lugar específico, né? No caso aqui, ó. Então aqui, escória. Vai até a tampa. Então, muito tempo aí produzindo escória. Certo? Então voltei a produzir o ferro. Vamos ver como é que tá a produção do cobre. A produção do cobre tá ok, ó. Os dois armazenamentos cheios. Borracha. Verificar a borracha. Estabilizar tudo pra depois ir pra pesquisa. A borracha também tá ok. Pistão também tá sendo produzido. Então eu já devo ter mais tratores aqui. Não, porque tava faltando ferro, tá vendo? Deixa eu fazer a entrega rápida aqui. Já estava faltando ferro. Aí eu preciso liberar os veículos, né? Os veículos dois. No caso, eu acho que eu já liberei, né? Aqui, ó. Grandes veículos. Ainda não liberei, não. Ainda preciso passar pela construção três. Depois de manutenção dois, tá vendo? Aí já... Inclusive, eu acho que minha manutenção já vai começar a falhar, né? Porque eu tô produzindo 210. Não, já tá quase lá, ó. 191 o máximo que chega. Saiu mais uma retroescavadeira. Já vem pra cá, fia. Seu lugar é aqui. Nessa bagunça aqui, ó. É rapidinho, ó. Tá vendo? Por isso que eu queria já colocar várias já. Pra botar pra atorar. Peça de construção, eu tô produzindo um hate bem legal. E a terraplanagem iniciou-se. Né? Isso aqui eu vou fazer um buraco aqui pra pegar esse carvão todo. E depois, né? A gente, né? Aplana ele com material. Né? O que tiver. A gente vai jogando no buraco ali. Não tem problema, não. 2, 4, 6, 7, 8, 9. E aí, eu vou fazer 10 caminhões. Assim que sair esse outro trator aqui. Pimba! 10. Beleza. Aí, pô. Vou botar esses tratorzão pra trabalhar. Assim que tá faltando é caminhão aqui, né? Mas tudo bem. Tá, agora eu preciso começar a produzir... Isso aqui, ó. Equipamento de laboratório. E aí, esses equipamentos de laboratório, eles têm que ir pro laboratório 2, né? Que não é esse aqui. Né? Ele usa lá os equipamentos de laboratório pra começar as pesquisas. Eu vou usar, claro, essa área aqui, né? Não tem por que eu não usar essa área aqui. Então, eu vou fazer um armazenamento de borracha. Vamos começar alguma coisa aqui, vai. Um armazenamento aqui pra borracha. Eu vou só ir fazendo aqui, tá? Depois eu decido se vai ficar assim mesmo. Aqui, no caso, seria borracha. E aqui seria cobre. Certo? Saiu mais uma máquina aí? Não, mas vai sair. Borracha e cobre. E precisa ferro também, né? Porque são peças de construção. Então, eu preciso de uma pra ferro também. Aí, aqui seria ferro. Beleza. O rate de produção, vamos ver. Se eu fosse fazer pra... São 24. Acho que cada laboratório... Putz, eu não lembro quanto cada laboratório consome. Eu precisaria pesquisar primeiro pra ver, né? E eu ainda preciso produzir e armazenar essa porcaria. Então, eu vou armazenar primeiro, depois eu vejo. Mas, pra produzir ele, é 12 de 12, né? 12 partes mecânicas e 12 eletrônicos, né? A produção nessa fábrica 2... Ó, de eletrônico sai 12 e de partes mecânicas sai 12 também. Então, eu vou fazer uma só, só pra começar a pesquisa. Né? Então, uma fábrica de cada. Uma fábrica de cada. Então, uma fabriquinha 2 aqui. Já montadora elétrica, né? Essa aqui vai ficar aqui. Unitinha. Já direto com as saídas aqui? É, pode ser. Aqui. E a outra aqui. Assim. Essa aqui vai produzir... Partes mecânicas. E essa aqui vai produzir... Eletrônicos. Então, esteirinha plana. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. E esse aqui... Vem pra cá. Certo? Certo? Aqui nós teremos produção dos dois. Aí, esses dois tem que encaixar numa outra fábrica. Uma outra montadora. E vai ficar... Pode ser aqui. Isso aqui, ó. Assim. É o mínimo pra pesquisar, né? Não tem por que estourar na pesquisa. E aí, aqui, vai produzir equipamento de laboratório. Eu já tinha uma BP disso aqui, mano. Eu não tô maluco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Ciência 1, pô. Mas é absurda, né? Mas é absurda, né? Mas faz rapidão. Eu penso que eu vou usar ela. Eu vou usar ela. Eu vou usar ela. Eu não tô maluco, não, pô. Eu já tinha feito isso aí, mano. Ficar fazendo um monte de vezes a mesma coisa. Tá maluco, Marcelo? Usa suas BP aí, pô. Foi você mesmo que fez. Colocar aqui, ó. Bonito, hein? É bonito essa BP aqui. Tem que respeitar o Marcelão. Colocar aqui e libera. Aí já tem tudo configuradinho, tá? Pedida de cobre, pedida de borracha, pedida pra ferro. Inclusive o ferro não tá muito boa a produção. O que que tá acontecendo? Eu preciso fazer as entradas automáticas aqui, né? Tinha esquecido desse detalhe. Esteirinha granel pra cá. Pra cá. Ali já tá conectado. Beleza. Aí a saída já tá garantida. E aí tem que fazer uma entradinha de carvão aqui também, né? Tem que fazer assim essa entrada de carvão. Vira pra cá. Dois pra cá. Na verdade tem que ser três, né? Três pra cá. Por que três, Marcelo? Porque aí eu posso colocar... Já tô começando a me acostumar já com esse cabra aqui, ó. Tá vendo, ó? Assim. O pior é que eles não vão pegar na mesma direção aqui, né? Teria que ser a entrada aqui, ó. Mas tudo bem. Eu acho que eu consigo descer ele direto pra cá. Putz, eu acho que é melhor pôr o contrário, tá? Não, vai assim mesmo. Cancelei. Aqui. E aí daqui. Ele vem pra cá. Assim. Vai dar bom isso aqui, Marcelo? É. Tem como não dar? Certinho. E aqui é uma pedida de carvão. Solta a pausa. Beleza. Laboratório, como é que tá? Isso. Rapaz. O que que é esse monte de... Eles tão tentando chegar aqui, né? Desligado. Desligado. Entendi. Desliga. Desliga. Aqui é só a entrada automática. Aí. Pronto. Pronto. E agora eu preciso... Aumentar minha frota? Entrega rápida. Saiu mais um tratorzão. Vem pra cá. E tome caminhão agora, hein? Agora é a hora. Já, já vai dar problema na manutenção. Pode se preparar. Tá. Vamos ver agora aqui o que que tá acontecendo. Ah, tá. Faltou aqui, ó. Daqui pra cá. Vou apagar. Pronto. Perfeito. Preciso começar a pensar já em como aplicar esses elevadores, né? Encheu a madeira. Pegar mais blocos de construção. Ó, meu crédito já chegou a 52, ó. Trocar aqui um... Toda madeira por... Blocos de concreto e... E madeira. E... Tijolos. É... Então, eu tava comentando com você. Eu já liberei aqui a parte dos pisos, ó. E aí os pisos tem o preço ali, ó. Tá vendo? A maioria deles é com bloco de concreto, ó. Esse aqui faz com ferro. Esse aqui. Mas todos só diminuem em 20% o custo de manutenção. Pô, não custava nada, né? Colocar velocidade, né? Não custava nada colocar velocidade num piso pavimentado. É... Eletricidade arregou? Arregou. Copia daqui pra cá. Copia daqui pra cá. E paga. Começava a me preocupar já com o vapor. Já, já, hein? Quantos parris de petróleo eu ainda tenho aqui? Ah, não chegou nem na metade ainda, pô. Tranquilo. Enquanto você tiver... Essa sua reservinha de petróleo aqui do começo do jogo... Pau na máquina. Pau na máquina. Na hora que ela chegar ali mais ou menos nos 40%, aí você já pode... Aí ou você já se preparou, né? Ou você pode começar a se preparar pro... Pra... Ah, sabe o que vai estar acontecendo aqui? Não vai construir porque não tem... É... Equipamento de laboratório. Como é que fazia pra limpar a esteira mesmo? Acho que eu tenho que deletar, né? Eu preciso colocar isso aqui dentro de um armazenamento pra poder construir. Eles não entregam direto da fábrica. Ah, consegui, ó. Era isso mesmo, ó. Tá vendo? Fiz a remoção da esteira direto, ó. Remove aqui também. Aê, pô. Macetoso. Foi macetoso. E o ferro? O que que tá assim a produção do ferro ainda? O que tá acontecendo aqui, mano? Carvão. Saída do carvão aqui e tal. É, tá faltando caminhão mesmo, tá? Faltando os caminhãozinhos, mas tudo bem. Já tá sendo produzido, já. Conforme eles vão sendo produzidos, eles já entram na malha, tá? E já vão fazer as entregas. Então, aí eu acho que já deu problema na manutenção, né? Vamos ver. É, já deu. Tá chegando a 241, mas ainda o mínimo não é o... O limite do que eu produzo, né? O problema vai ser quando travar aqui em 210, ó. A necessidade global. Ainda não chegamos nisso. Mas até lá eu já pesquisei manutenção 2. Ó a remoção de terra, como é que tá aqui, ó. Ih, rapaz. Já, já vou ter que colocar outro stacker. Já tô até vendo, já. Apesar que quanto mais sobe, né? Mais desliza pros lados e mais demora, né? Mas isso aqui é simples de resolver, tá? Você vem e faz mais um, né? Você vem e faz mais outro. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver... Tem que dar em algum lugar por aqui. Tem que dar. Ih, ih... Aqui, ó. Aqui dá. Tô vendo aí? Assim você vai resolvendo esse problema. Inclusive, eu já poderia até fazer agora, né? A gente esconde os problemas atrás do morro. Puta crítica social. Vem pra cá. Vem pra cá. Certo. Terra. Menos 1. Já tá copiadinho. Aí, agora dividiu, ó. Né? Aí demora o dobro do tempo agora. Produção de ferro resolveu? Já, já resolve. É uma questão aqui de produção mesmo de... Enquanto não entregar aqui... A borracha tá ok, cobre tá ok. É ferro mesmo, ó. Tô travado por causa do ferro, viu? É exatamente esse o problema. Meu gargalo atual foi a produção de ferro lá. Mas é porque não tá chegando carvão lá há tempo. Né? Essa daqui do cobre, ela já tinha um buffer de carvão já, ó. Desde quando eu construí ela. A do ferro não tinha. A do ferro eu fiz na mão e esqueci de pôr o buffer. Aí, ó. Certinho, ó. Os dois stacker trabalhando bonito. E aqui a minha terraplanagem também. Tem bastante terra mesmo, hein? Não é doi morrinho, não. Fazer o seguinte, ó. Vamos subir a prioridade máxima aqui da entrega do ferro. Só pra terminar os laboratórios, eu já posso até começar a pesquisa. É... Manutenção 2. Certo. E aí, da manutenção 2, dessa alienização... Eu tenho que fazer toda a parte do petróleo, né? Isso aqui não é muito obrigatório eu fazer agora. Seria legal eu já fazer os dutos 2 aqui, ó. Pra aumentar o meu rate, né? E fazer as armas de navio. Aí eu teria que passar pelo diesel primeiro. Mas não tem problema. Porque aí eu já consigo avançar, né? Com as armas de navio aqui. Eu já consigo avançar e com a armadura do navio eu gasto menos pra me defender. E aí, com gestão de veículo a gente libera mais veículos. Mas não é o interessante no momento. E ok. Como é que tá a minha produção de diesel? Tá caindo. Mas tá produzindo o suficiente? Não. Não. Não adianta eu dar um boost aqui. Nem adianta eu dar um boost aqui porque eu não entrego petróleo o suficiente. Pra eu dar um boost aqui eu tenho que dobrar a quantidade de bombas. Né? E esse cano aqui ele só transporta 60. Então fazendo o duto os dois, aí eu posso dobrar isso aqui. Fazia mais uma sequência dessa aqui, ó. Copia daqui até aqui. E pode colar aqui, ó. Ficaram todas em cima do petróleo? Sim, ficaram todas em cima do petróleo. E aqui? Pronto. Calma, já tô pegando o diesel. Eu posso trocar... O que eu posso trocar por diesel? Carvão. Mas nem vai precisar, eu acho. Apaga aqui. Aí, ó. Já começou a produção já. Eles não vão construir, né? Não vai ser feito esses daqui enquanto eu não tiver os equipamentos de laboratório guardado no armazém. Então eu preciso limpar a esteira pra eles guardarem isso aqui pra mim, ó. Esse que já foram construídos já era. Eles vão vir aqui, vão pegar e vão levar pra um armazém. Olha lá, limpou. E agora já tá faltando o diesel pra eletricidade. Calma, calma. Solta a pausa. Em vez de eu dar três impulsos aqui e um impulso aqui, não é mais fácil eu dar um impulso só nesse aqui, ó. Porque o unit eu tenho. Só que não adianta eu dar o impulso agora. Faltou trabalhadores. Ó, construiu todos os laboratórios. Cada laboratório... Ixi! Dois, quatro, seis, oito... Nossa, deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu pausar alguns aqui que tem demais aqui. Depois eu libero. Por enquanto... Acho que dois é o suficiente, por enquanto. Exagero, Marcelo? Bom, o meu mínimo ainda não bateu 210. Então por isso que tá tranquilo. Mas já tá bem perto. Deixa eu impulsionar aqui. Todas as bombas já estão funcionando e aí só falta dar o boost agora na tubulação. Vou melhorar isso aqui pra duto dois. Olha lá, já começou a pesquisa do duto dois. Se eu soltar aqui a pesquisa, acontece mais rápido, né? Vou deixar três aqui então. Sobrou oito trabalhadores. Puxa, dá pra soltar mais um. Eu preciso desse duto dois mais rápido possível. Ó, ferro tá resolvido. Produção ok. Tem carvão aqui no buffer. Cobre aparentemente também tá bem tranquilo. Borracha tá ok. Pistões tão ok. Quantidade da minha frota atual 51 de 80. Eu vou fazer mais alguns caminhões. Vai ficar bom na hora que a gente der upgrade nesses caminhões. Aí até lá. Eu preciso de peças de construção 3. Aí vai ficar legal. Pra eu chegar lá o mais rápido possível. Não sei se vale a pena. Ó, já acabou o diesel aqui ó. Vamos trocar um pouco de carvão por diesel? Eu tenho bastante. Tá aí Marcelo. Faz a troca. Pronto. E aí as máquinas lá se viram. Aí agora tem que repor o carvão aqui ó. Vamos tirar um trator daqui. E pôr lá no carvão. Assim. Preciso desse diesel até terminar a pesquisa dos duto dois. Eu não lembro quando eu fiz essa BP aqui. Se o rate dela batia. 24. Cada um consome 6, né? Cada um consome. 4. Tô consumindo 20 aqui, né? Ah, ainda sobra ainda. Inclusive eu acho que eu já posso até melhorar aqui o depósito de manutenção. Pelo menos um. Eu não sei se ainda tá funcionando naquele glitch de... Deixar o depósito de manutenção pausado, viu? Deixa eu aprimorar o bichão aqui. Entrega rápido. Que ele aumenta o máximo de manutenção que você consegue armazenar, tá? Não é que ele produz manutenção de graça. Ele conta como armazenamento de manutenção. Então esse máximo aqui ó. Você consegue acumular muita manutenção. Com o depósito pausado. Ele vira um tipo um galpão. Aí eu posso remover agora esse impulso aqui, né? 480 agora é o meu mínimo de produção. E vai finalizar. Vamos dar um upgrade aqui. Pronto. Tome. Aprimorar. E aprimorar. Dá pra pagar? Se dá pra pagar, já paga. Nice. E aí agora ele precisa de 108 de diesel. Aqui pra produzir 48. Mas agora vai ó. E agora todas as bombas aqui vão. E agora a produção fica sem parar. Só que a minha tubulação. Essa daqui ela não vai dar conta. Que ela só processa 60. Mas a gente liberou aqui junto com o stacker ó. A chame não é grande. Que ela processa 600 por mês. Então eu posso colocar ela aqui ó. Dessa forma. Ela vai concreto né. Deixa eu pegar um pouco de concreto. Dessa forma. Entrega rápida. Essa daqui sai fora. Bora fi. Some daí. E aí eu conecto já o duto grande já. Né. Porque tem que sair daqui. Mais do que 60 por mês. Pronto. Com isso a gente consegue. Agora. Dar conta. Da produção de combustível. Dobrei minha produção de combustível né. Tava faltando. Perfeito. É isso. Finalizar o episódio por aqui. Já estamos limpando a área. Onde vão ficar as fazendas né. Principalmente as fazendas né. A área. A área verde. A pesquisa tá faltando gente. Eu preciso fazer mais áreas de moradia né. Então eu preciso logo trazer essa fazenda pra cá. Pra poder liberar aquela área lá. Pesquisa muito avançada pro laboratório. Ah tá. Esse laboratório aqui já era né. Pode desmontar. Esses três aqui. GG. Ótimo. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deixa eu ver se tem algum lugar pra ir. É. Tem aqui ainda. Mas. Ah não. Aqui não dá. Aqui eu não passo. Aqui eu não passo. Dá pra ir aqui. Dá. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.